Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comece por aqui Agora se você sabe tudo sobre a Bíblia Volte para este texto Todos nós precisamos deste lembrete A essência do problema humano É o coração do ser humano E o tratamento de Deus está prescrito Justamente em João 3,16 E a igreja é convidada Te adoramos Nossos olhos estão Em Ti, Senhor A esperança vai surgindo em Ti Em Teu amor Pois quando vemos Temos forças para viver Nossos medos são levados Pois fofoa Pois fofoa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rosana, Rosana, seja bem-vindo a Ti, queremos ver o Teu agir. Exaltamos nossos corações que estão em Ti, no Teu reino tomo tudo de paz. Não é poder, pois quando vemos, temos forças pra lhe ver. Nosso dedo são levados pela sua mão, por sua mão. Rosana, Rosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Rosana, Rosana, seja bem-vindo a Ti, queremos ver o Teu agir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rosana, Rosana, seja bem-vindo a Ti, queremos ver o Teu agir. Pois quando vemos, temos forças pra lhe ver. Nossos medos são levados pela sua mão, pois quando vemos, temos forças pra lhe ver. Nossos medos são levados pela sua mão, por sua mão. Música 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 Amém. 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 Delicito Signore. Amém. Nossos olhos estão em ti, Ozanão Aleluia. Pode ser aceitada. Sim, senhor Estamos voltados a ti nesta noite Ele ama Ele se deu Nós temos Nós vivemos Deus acima de tudo está Os meus medos e meus sonhos Não importam as circunstâncias Tudo bem, estou bem Vamos conseguir O sol sombra as gerações Entolando que livres são Pra que todos conheçam o seu poder Eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou e eu sei que Sua palavra não para Deus em Cuba E a graça é a glória A graça é a glória Ouça o som das gerações Entolando que livres são Pra que todos conheçam o seu poder Eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou e eu sei que Só a palavra não falha, Deus me lembra-me Eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou e eu sei que Eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou e 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 eu sei que Salvação aqui, Ele vive em mim Salvação aqui Salvação Vou eu por mim pra me libertar Salvação aqui Salvação aqui, Ele vive em mim Salvação aqui Salvação aqui Porque Ele não está, Ele vive em mim Salvação aqui Salvação aqui Ele vive em mim Salvação aqui Salvação aqui Porque Ele não está, Ele vive em mim Eu sei que Deus me salvou E eu sei que Sua palavra não falha Deus tem um plano pra mim Deus tem um plano pra mim Deus me salvou E eu sei que Sua palavra não falha Deus tem um plano pra mim E eu sei que Sua palavra não falha 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 E eu sei que Ele não está, Ele vive em mim Salvação aqui 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 A salvação pertence ao nosso Deus E eu sei Porque Ele também me salvou E hoje Ele será a salvação pra você também Deus está sussurrando o mesmo pra você Esses braços que você sente São os braços de Deus Confie nele É a voz dEle que você está ouvindo Creia nele Deixe que o único ser do universo A tomar as decisões console você A vida às vezes parece estar em pedaços Parece irremediável Mas tudo vai ficar bem Como você sabe? Eu sei porque Deus me amou E amou o mundo de tal maneira E uma vez que Ele não tem necessidades Não pode cansá-Lo Uma vez que Ele não tem idade Você não pode perdê-Lo Uma vez que Ele não tem pecado Você também não pode corrompê-Lo Se Deus pode criar um bilhão de galáxias Ele não pode transformar em bem O nosso mal E dar sentido à nossa vida incerta É claro que Ele pode Ele é Deus Ele não somente pilota o avião Mas conhece os passageiros E tem um lugar especial Para aqueles que estão doentes E querendo ir pra casa Na cinza survem as preces E o coração é um sofreror Vidas quebradas são restauradas Jesus cura toda dor Dá-lhe a cidade Para a vida Dá-lhe a vida Dá-la morte E da ser E bendita Que gloriosa É a cruz do meu Jesus Jesus Graças aos pecadores Busca esperança pra viver E encontra nova vida Em Jesus o Salvador Nas risadas para a vida Na morte e na sede Bendita e gloriosa É a cruz do meu Jesus E gloriosa é a cruz do meu Jesus Pois na cisa sempre me veio Pois na cisa sempre me veio Quando aceitado está Com esses testemunhas do meu Com palma e prima esperança Nas risadas para a vida Na morte e na sede Que bendita e gloriosa É a cruz do meu Jesus É a cruz do meu Jesus Nas risadas para a vida Na morte e na sede É a cruz do meu Jesus É a cruz do meu Jesus Jesus Que bendita e gloriosa É a cruz do meu Jesus 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 Atrás do meu Jesus 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 Embora Deus seja o Pai da humanidade Somente Jesus é o filho monogenético de Deus Porque somente Cristo tem os genes ou a constituição genética de Deus A conhecida tradução filho unigênito transmite esta verdade Quando os pais geram ou concebem um filho Eles transferem seu DNA para os recém-nascidos E Jesus compartilha o DNA de Deus Jesus não foi gerado no sentido de que Ele começou Mas no sentido de que Ele e Deus tem a mesma essência Longevidade eterna Sabedoria infinita E energia incansável Toda qualidade que atribuímos a Deus Podemos também atribuir a Jesus Quem me vê a mim Vê o Pai Declarou Jesus E a epístola aos hebreus Acrescenta ainda De que Cristo Sendo o resplendor da glória de Deus E expressa a imagem da sua pessoa Queremos ver mais do que temos visto A Deus que nos escolheu Trememos em sua presença Pois o Senhor é Senhor Na escuridão perdido Tua luz nos alcançou Jesus Tu és o único És o único Jesus Tu nos mostra o Pai Em sua glória Ó Jesus Tu és o único Por que eu De Deus A tua vontade E bondade O teu grande amor Nos mostrou Pois tu és gentil E humilde És Senhor Em Deus Enchou o trono De glória Por nossas fraquezas E Deus Jesus Tu és o único Jesus És o único Ó Jesus Tu és o único Tu nos mostra o Pai Em sua glória Jesus Tu és o único O Filho O Filho De Deus Tu és o único És a história O lindo nome Tua é glória Tu és o único És a história O lindo nome Tua é glória Tu és o único És a história O lindo nome Tua é glória Tu és o único Tu és o único Em sua glória Em sua glória Tu és o único òw Ó Jesus Tu és o único Jesus Tu és o único Jesus O querido Deus De Deus É Jesus É Jesus O querido Jesus, Jesus, tu és o Filho de Deus, amém. Nós louvamos ao único Filho de Deus, Jesus conhece as dimensões da sala do trono de Deus, a fragrância do seu incenso, os cânticos favoritos do coral que não para de cantar, ele tem um conhecimento ímpar, único e incomparável acerca de Deus e deseja compartilhar o seu conhecimento com você. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quis revelar. Jesus não se vangloria no seu conhecimento, Ele o compartilha, Ele não tripudia, Ele o dá, Ele não se diverte, Ele o revela, Ele nos revela os segredos da eternidade, Ele os compartilha não somente com os de alta patente ou os de puro sangue, mas com os famintos e necessitados. Nos versículos seguintes, Jesus convida... Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossa alma. Alguns procuram a paz no frescor do lindo mar. Alguns procuram a paz no frescor do lindo mar. Perfeito dia. Por um momento encontram, mas logo se dissipam e tudo fica sem sentido. aqui na terra não há lugar que possa dar o que você anseia encontrar. nele nele a paz que excede entendimento nele alegria sem limite se temos tudo o que queremos em suas promessas em suas promessas nós podemos confiar em suas promessas nos versículos e nos versículos e nos versículos e nos versículos de Deus é a fonte de a camisa quem beber sede não terá Amém. 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 Jesus disse a Nicodemos Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Hoje, alguns podem dizer O que Jesus disse É insuficiente e intolerante Mas, Jesus não estava dizendo a ele O que pode ser tolerável Ele estava dizendo Sobre a única coisa capaz De transformar a sua vida Jesus disse a ele E diz a nós hoje A verdade Jesus, meu Mestre Tu fazes grandes coisas Pois, meu Deus Contigo está Eu lhe pergunto Se um homem velho pode retornar Ao reino de sua mãe Jesus escondeu a verdade Ninguém pode ver o reino dos céus Se não nascer de novo Eu lhe pergunto Eu lhe pergunto A Deus A Deus Vem, a ti é Entregar a sua vida A ser De novo 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 Amém. 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 Aleluia! Amém. 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 E a linda história de Jesus, meu salvador, que deixou seu lar na glória para ser meu sedentor. Aleluia, Cristo achou-me, aleluia, me salvou. Oh, paz e coentão, que ouve para as luto dele andar. Aleluia, Cristo achou-me, aleluia, me salvou. Oh, paz e coentão, que ouve para junto dele andar. Oh, paz e coentão, que ouve para junto dele andar. Eu fico maravilhado na presença de Jesus. Oh, paz e coentão, que ouve para junto dele andar. Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor do Salvador Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Jesus, homem de tristeza e grande Homem de tristeza e dor Por Jesus o sofreror Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Peque no coração Pave o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Pão grande é, pão lindo é o amor que Cristo tem por mim Aleluia, grande Salvador Grande Salvador Grande Salvador é o Jesus Grande Salvador Grande Salvador Aleluia Aleluia A expressão todo aquele que está justamente no meio de João 3,16 A expressão todo aquele que abre o texto de João 3,16 Como uma bandeira para todas as épocas Todo aquele que estende o tapete de boas-vindas do céu para a humanidade Todo aquele que é um convite ao mundo para conhecer a Deus Jesus poderia facilmente ter limitado o grupo Mudando a expressão todo aquele que para qualquer que Qualquer judeu que crer ou qualquer mulher que me seguir Mas ele não usa nada para identificar o sujeito O pronome é notavelmente indefinido Afinal, quem não faz parte de todo aquele que? A expressão dá fim às barreiras raciais E acaba com as classes sociais Ignora limites relacionados ao sexo E transcende tradições antigas Todo aquele que deixa claro o seguinte Deus exporta graça para todo o mundo Para aqueles que tentam limitá-lo Jesus tem uma expressão Todo aquele que Cristo salva Cristo salva Cristo salva, Cristo salva Ouça o coro celestial Exaltando a Cristo Rei Sons de alegria e glória Cristo salva Louvaremos todos juntos Cristo salva, Cristo salva Nos mostramos diante Dele Cristo salva, Cristo salva Os louvores celestiais Censam a escuridão Brilha a luz eterna a mim Cristo salva Ele viverá pra sempre Cristo salva, Cristo salva Ele afasta a tristeza Cristo salva, Cristo salva Consumar, Cristo salva, Cristo salva Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva Vida nova Cristo salva, Cristo salva Cristo salva, Cristo salva Cristo salva, Cristo salva A canção A canção Ece da salva Jornal Deus God Salvar Cristo Salvar Cristo Salvar Salvar Alguns historiadores e estudiosos colocam Cristo no mesmo grupo de Moisés, Maomé, Confúcio e outros líderes espirituais, mas Jesus se recusa a aceitar isso, ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, ele poderia ter feito mais pontos na política correta se tivesse dito, eu conheço o caminho ou eu mostro o caminho, contudo, ele não fala do que faz, mas de quem é, eu sou o caminho. Salvar Salvar Se volta ao coração, Amorito e soma a cruz ao lugar. Com o canto não salvador, Dança como o demor, Somará e ouvirá. Aleluia, quem quiser Se aproximar na cruz ao lugar, E não importa o que você fez, Vem conversar na cruz ao lugar. Vem a luz, hoje vem, Hoje vem a cruz ao lugar. E não importa o que você fez, E não importa o que você fez, E não importa o que você fez, Vem conversar na cruz ao lugar. E não importa o que você fez, Vem conversar na cruz ao lugar. E não importa o que você fez, 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 Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Hoje um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Meu pecado castigado em Jesus Hoje um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Hoje um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Um canto com o Salvador Cança todo o temor Só para dar Melhor virar Aleluia Diga-me Que a terra local Compensar Vem começar O que é que você virá eu Vem começar Mais uma vez ao lugar Vem começar Vem começar Vem começar Vem começar Vem começar Eu gostaria de poder Nesse instante Relembrar a todos vocês De que o sangue vertido Naquela cruz Ele pode se espalhar Por todos os lugares Que temos notícia Mas naturalmente Esse sangue Esse sangue precioso Que verteu daquela cruz Ele continua ainda poderoso Nos dias atuais Ele não se esgotou Na expressão de 3,16 Ele não se esgotou Naqueles cravos Que transpassaram O nosso bom mestre Sim O nosso Deus Todo poderoso Ele é o mesmo hoje Como o será Eternamente E o convite Que este grupo Quer fazer a você Nesta noite De uma maneira Singular É esta Você gostaria Desta noite De deixar Os trapos Da sua existência Para viver Uma nova vida Em Cristo Jesus Talvez você tenha Entrado por aquelas portas Acorrentados A pecados A prazeres Você tem buscado Incessantemente Na tua existência Preencher o vazio Da tua alma E do teu coração Com tantas coisas No entanto Mais e mais Você percebe Que você está Acorrentado João 3,16 Existe Aqueles cravos Naquela cruz Representa exatamente isto Que esta cruz Ela está vazia Não temos mais Um Cristo nela Porque Cristo Não foi detido Pela morte Ele ao terceiro dia Ressuscitou E hoje está vivo E pode transformar Qualquer vida velha Em vida nova Sim, aquela cruz Está vazia Ah, se eu pudesse Pegar o sangue De Jesus Cristo Ah, se eu pudesse Estender A você Meu amigo A você Minha amiga Estender este Sangue precioso Eu faria isto Agora neste instante Por uma razão Muito simples No dia que eu também Fui tocado E fui banhado Por este sangue Precioso Minha vida Foi completamente Transformada Uma vida velha Transformada Em vida nova Esperança Para aquele rapaz Que estava sentado No banco Daquela igreja E que desejava morrer Ao invés de viver Mas naquele dia Eu encontrei Um Cristo Que não estava Mais na cruz Ele havia Ressuscitado E pelo poder Da sua morte E da sua Ressurreição Ele pôde Me trazer vida E vida Em abundância Meu amigo Minha amiga O esforço Desta noite Desses músicos Desses que louvo Encantam De todos aqueles Que cuidam De cada detalhe Técnico Desta noite É para transpor A canção Desta canção Para o seu coração E fazer um singelo Convite Receba nesta noite Aquele que pode Te salvar Aquele que pode Te redimir Aquele que pode Transformar A sua vida A cruz Está vazia Para que o seu coração Seja preenchido Pelo Deus Todo poderoso Da cruz O sangue De Jesus Cristo Seu filho Nos purifica De todo o pecado Venha nesta noite E usufrua Do sangue Precioso De Cristo Jesus Ele está sendo Derramado Na tua direção Na tua direção Na tua direção O sangue Continua ainda Vertendo desta cruz Para redimir A humanidade Por isso A solução Para o seu coração Triste Para a sua vida Quebrada ao meio Para a desilusão Que um dia Tomou conta Do teu ser Da ansiedade Que se tornou Em pessimismo E que depois disso Se tornou Em depressão E angústia A solução Para a tua vida No sangue poderoso De Jesus Cristo Sim Sim Reis Talvez não tenham Compreendido A sua mensagem Homens cultos Do seu tempo Não puderam Receber a sua palavra Mas Deus Transpassaram Transpassaram As suas mãos E os seus pés Podemos Será que um homem Velho Pode renascer Aquele que nasce Da carne É carne Mas aquele que nasce Do espírito É espírito O sonho E o desejo De Deus Nesta noite É que você Não seja Uma pessoa religiosa Mas sim Uma pessoa espiritual Que se relacione Com Cristo Mas o primeiro passo É sempre o mesmo Você deve aceitá-lo Você deve recebê-lo E fazer isto Pela fé E o convite Que queremos Estender a vocês Não é outro A não ser este Filho Venha Jesus Cristo Filha Pare de sofrer Há um Deus Que te conhece E te ama E nesta noite Quer lhe dar Uma nova vida Não há remendos Com este Cristo Você não será melhorado Ou melhorada Você nesta noite Pode receber Uma nova vida Por Cristo Jesus E para tanto Eu quero pedir Apenas um sinal Da tua parte Eu quero fazer Uma oração Por você Eu quero pedir Para que você Deixe o seu lugar E venha até aqui A frente E eu quero orar Por você Neste instante Pode deixar O seu lugar Vem a frente É um momento breve De oração Eu quero entregar A você Um evangelho Deus abençoe Pode vir Eu quero entregar Um evangelho Uma porção da Bíblia E depois você Volta ao seu lugar Para concluirmos Juntos este musical Mas a Bíblia diz Que se você Realmente Neste momento Se entregar A Cristo Jesus Se você Se decidir Por Ele Ele te recebe Filho Ele te recebe Neste instante Pode vir querido É uma honra Poder cumprimentá-lo Neste instante Por favor A mais alguém Deixe o seu lugar Querido jovem Bem-vindo Que Deus abençoe Que Deus abençoe Deus há de enxugar As lágrimas Do teu coração Filho Seja bem-vindo Seja bem-vindo Que Deus te abençoe Querida Viu Que Deus abençoe Muito sua vida Tudo bom Que Deus abençoe Querido Viu Uma honra muito grande Ter o privilégio De orar por você Oi boneca Deus abençoe Que Deus abençoe Querido Uma honra A mais alguém Por favor Venha em nome De Cristo Jesus Uma alegria Muito grande Poder orar por você Que Deus abençoe Querida Seja bem-vinda Uma honra Muito grande Querida Tudo bem Que Deus abençoe Muito a sua vida Viu Que Deus abençoe A mais alguém Deixe o seu lugar Eu sei que Esse é o momento difícil As pessoas relutam Você não está assumindo Nenhum compromisso Comigo É com esta igreja Mas você está Nesta noite Dizendo ao Deus eterno Senhor Eu estou aqui Neste lugar Venha a Cristo Jesus Ele te ama Ele quer ser O seu salvador O seu redentor Deixe o seu lugar Ainda há um tempinho Para nós orarmos aqui Venha em nome De Cristo Jesus E eu tenho certeza Que vidas velhas Serão transformadas Em vidas novas Para a glória De Deus Pai Bem-vinda Linda Bem-vinda Há mais alguém Deixe o seu lugar Por favor Eu quero pedir Para que os diáconos Entreguem A porção da palavra De Deus A cada um de vocês Para que vocês Deem os primeiros passos Mas se houver Mais alguém Por favor Deixe o seu lugar Vem aqui a frente Eu vou orar Eu vou orar por você E depois vamos prosseguir Concluindo Este musical Há mais alguém Deixe o seu lugar Entregue-se hoje A Jesus Cristo Ele é o teu salvador Ele é o Deus Que veio ao mundo Para ser o seu redentor Há mais alguém Deixe o seu lugar Pergunte para quem Está do seu lado Você já entregou Sua vida a Jesus Vamos lá Pode perguntar Se alguém disser Ainda não Você diz Você quer ir comigo Lá na frente Aí você pode trazer Essa pessoa aqui na frente Que o pastor gostaria De orar por todos aqueles Que sentem o desejo No coração De receber esta oração Em nome de Jesus Cristo Há mais alguém Deixe o seu lugar Vem aqui a frente Eu quero orar por você Eu gostaria de pedir Para que todos os diáconos Os irmãos e as irmãs Eu gostaria que cada uma Dessas pessoas Pudesse ter alguém Ao seu lado Neste momento de oração Agora É um momento muito importante Na vida deles E na nossa vida também Eu gostaria de pedir Se você está aqui na frente É membro desta igreja Cumprimente Tá bom? Cumprimente a pessoa Fique do lado dela Para esta oração Vem Fábio Vem dar um abraço Nesta turma aí Muito bem Se houver mais alguém Temos a certeza Que Deus abençoe Que Deus abençoe Viu querida Que bom te ver Aqui na frente Meu amigo Que honra Viu? Como é gostoso Viu? A gente semear A palavra de Deus E depois colher Tudo isto Mesmo que demore Tempo Mesmo que demore Anos Nosso Deus é fiel E todo poderoso Querida igreja Vamos ficar em pé Estenda sua mão Na direção destes E oremos ao Pai Pedindo a benção de Deus Sobre a vida De cada um deles Querido Deus Em nome de Cristo Jesus A tua igreja Entrega nas tuas mãos A decisão tomada Por estes queridos Pai de amor Eu te peço agora Que pelo sangue De Jesus Cristo Teu filho Seus corações Sejam purificados Dá a vida eterna Dá a paz Que excede A todo entendimento Pai de amor Dá a cada um deles Uma nova vida Em Cristo Jesus Que eles possam sentir Nesta noite A alegria Do teu Espírito Santo Espírito Santo De Deus Venha selá-los Com a presença Tua eterna E poderosa E permita Que com os seus lábios Eles declarem Para sempre Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Pai de amor Tome estas vidas Nas tuas mãos O Senhor Conhece cada uma Destas vidas Melhores do que nós E nós só podemos Esperar da tua parte A tua bondade A tua misericórdia O teu poder A tua graça Multiplicada Sobre as suas vidas E permita Pedimos como igreja Pai Te agradecemos Tomar um chá Um café Com cada um de vocês Viu Que Deus Que diz Que diz Erguemos nossas mãos Eternamente Amém A oferta Tampouco 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 Serem destruídas E o futuro Ele começa Agora Outros podem Lhe oferecer Vida Mas ninguém Pode oferecer Aquilo que somente Jesus Cristo Pode oferecer E fazer por você Reinarás Reinarás Sobre a voz Reinarás Reinarás Sobre a voz Reinarás Reinarás Sobre a voz Reinarás Gloroso Reinarás Tampouco Reinarás Nossas mãos a Ti E temos nossos corações A Ti E temos vozes em o corpo E nosso corpo de Cristo E será pra Ti Senhor Reinarás Sobre nós Reinarás Glorioso Reinarás Sobre nós Reinarás Glorioso Reino de louvor 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 Aleluia Louvado Exaltado Seja o nome Do nosso Deus Engrandecido Se essas palmas É pra esse grupo Tá certo Mas se é pro nosso Deus Você tem que fazer melhor Amém Uau Que noite né irmãos Amém Você tá feliz Eu também tô muito feliz Só de ver essas pessoas Aqui na frente Entregando a vida A Jesus Vale qualquer esforço Afinal Uma alma salva Vale mais do que o mundo inteiro E nós tivemos o privilégio De ver isto Eu gostaria agora De agradecer a Deus Eu fiz questão De ficar bem aqui atrás Da minha esposa Porque sempre atrás De uma grande mulher Existe um grande homem Mas Abraçando a Marta Que é um prazer pra mim Essa bonequinha Eu tô abraçando A todos vocês Músicos queridos Que Deus abençoe Como é bonito A gente ver Pessoas que recebeu Um dom divino Exercitando esse dom divino Para a glória de Deus Viu meninos? Viu pianista? Viu baterista? Que bênção Que as vozes de vocês Sejam sempre consagradas Ao Senhor Infelizmente A maioria das igrejas Hoje já não tem mais Um coral Que vocês nunca deixem Que isso aconteça Aqui nesta igreja Que o amor Pela música Sempre possa Realmente Arder do seu coração Israel Israel E toda a equipe De teatro Israel Que Deus abençoe Viu querido Obrigado por colocar Tudo isso no lugar Davi E toda a equipe Áudio Multimídia Iluminação Os meninos da filmagem Nosso carinho O nosso amor Mas hoje Nós nos reunimos aqui Para aquele Para agradecer Aquele que é a essência De João 3,16 A Jesus Cristo Diante dele Nós nos curvamos Diante dele Nós nos prostramos Porque tudo Que fazemos É para engrandecer Este nome O nome De Jesus Cristo Senhor A ele Seja todo louvor E toda glória E que uma noite Como esta Possa ser um prelúdio Daquilo que será O céu O céu Será um lugar Maravilhoso E eu rogo a Deus Que nenhum De vocês Amigos Possa deixar De entregar A sua vida E o seu coração A Jesus Nós queremos Viver juntos Dos céus Queremos viver A vida eterna Juntas Nos céus Não queremos Que ninguém Fique neste mundo Que ninguém Seja abandonado Para o sofrimento Eterno Mas há esperança Através Desse verso Vamos repeti-lo Mais uma vez Igreja Vamos lá Porque Deus Amou-nos Tal maneira Que deu O seu Filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Louvado Seja Deus Nós não Pereceremos Vamos Desfrutar Da vida eterna Por Jesus Cristo Oremos ao Pai Deus eterno Te agradecemos Por tudo aquilo Que vimos E ouvimos Nesta noite Senhor Jesus Nós queremos Te dizer Nós Te amamos Nós Te adoramos Deus eterno O Deus do amor O Pai da eternidade Nós Te amamos Espírito Santo De Deus Nós Te adoramos Nós Te amamos E queremos De bênçãos E de vitória Para este povo Que é Teu E assim Queridos Que o amor De Deus O nosso Pai Que a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que a comunhão Que a comunhão As consolações E o poder Do Espírito Santo De Deus Estejam sobre Vós E com todo o povo De Deus espalhado Sobre a face Da terra Desde agora E para todos Sempre Amém E amém Abrace Quem está ao seu lado E diga a ele A ela Eu Te amo Em Cristo Jesus Uma boa noite A todos vocês Vão em paz E que Deus Os abençoe E nunca se esqueça Que em Boas Novas A gente sempre Se encontra